Ora Magrão 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 Pós-tilosão Desculpem a tadinha, eu dou o que eu vou falar Eu não consigo ver, é bonita se pá Eu tô me achando, você que procurou Ganhar vagabundo, ou que me conquistou O gajo que trava do meu capim Quando esconda meu amor e pula cerca Se fica comigo é assim Pega aqui e pode achar segunda-feira O gajo que trava do meu capim Quando esconda meu amor e pula cerca Se fica comigo é assim Pega aqui e pode achar segunda-feira Meu coração é mandoneiro E é assim mesmo o amor do roteiro Meu coração é mandoneiro E é assim mesmo o amor do magrão Chama Bota pra cima Bora chiquinho Bora magrão Chama Chama Bota pra cima Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Eu deixo a vontade de eu passar Eu vim dinheiro não é pobre me hoje Gosto de raça e a fumaça que sempre roga Vim de milionário eu vou De qualquer lado tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas tu fica apaixonado Tudo amanhã sou safado e amanhã nem vigo Bota a vontade de bater gol Chama pra fazer daquele jeito que tu gosta Me pego de lado e me pego de lado e me pinence Rabo gostoso Garrajo do bota Bota a vontade de bater gol Chama pra fazer daquele jeito que tu gosta Me pego de lado e me pinence Rabo gostoso Bora chiquinho Chama Abraço meu parceiro, Denilson e Formosa Roda pra cima, Magrão Eu sei que tudo nessa vida um dia passou Deixei a vontade de roubar essa Meu bem, dinheiro não é pobre, me ouvi Só as filhas que a fumaça que já vim folgar Vivei de milionário no corpo e favelado Tô gostado, mas ainda a visão que eu tenho Te pego de jeito, mas tu fica funcionado Tô com olhos, anta pra mim, amanhã me vim Quando há vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que eu gosto Te pego de lado, rip nesse rabo, gostou do caralho do bota Quando há vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que eu gosto Te pego de lado, rip nesse rabo, gostou do caralho do bota Chama! Bora Cristiano Ronaldo, um abração pra você! Bora Magrão! Eu sei que tudo nessa vida um dia passou Deixei a vontade de roubar essa Meu bem, dinheiro não é pobre, me ouvi Só as filhas que a fumaça que dá me jogar Vivei de milionário no corpo e favelado Tô gostado, mas ainda a visão que eu tenho Te pego de jeito, mas tu fica funcionado Todas as pessoas falam e amanhã me vim Quando há vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que eu gosto Te pego de lado, rip nesse rabo, gostou do caralho do bota Gostou do caralho do bota Gostou da vontade, vou chamar pra fazer daquele jeito que eu gosto Te pego de lado, rip nesse rabo, gostou do caralho do bota Bora Magrão! Chama! Feliz ano novo, essa galera show! Bora Paulinho! Um abração pra galera parceiro do topo Galera parceiro do Portela Chama! Bora Francisca! Volta pra cima Magrão! Bora Denilson! Um abração parceiro Denilson, formosa Olha o rei lá, olha o rei lá Filha de papazinho veio dançar na favela e olha o rei lá E procura ser o som, tem tudo a suívo aqui pra curtir no paredão Olha o rei lá, olha o rei lá Filha de papazinho veio dançar na favela e olha o rei lá E procura ser o som, tem tudo a suívo aqui pra curtir no paredão Ela bate! Freitando o paredão Ela bate! Bebo polo no paredão Ela bate! Bebo polo no paredão Descendo no atubino, vai descendo até o chama Chama, volta pra cima, magrão O abraço é pra você galera, show Que tem que ir no forró, achando o som Olha a rela, olha a rela Filha de papazinho e velho, dançando na favela E olha a rela, e te juro nas dedos Te juro, dançando em rock, percute no faredão Olha a rela, olha a rela Filha de papazinho e velho, dançando na favela E olha a rela, e te juro nas dedos Te juro, dançando em rock, percute no faredão Ela bate, com o botão no faredão Ela bate, com o botão no faredão Ela bate, com o botão no faredão Descendo no atubino, vai descendo até o chão Ela bate, com o botão no faredão Ela bate, com o botão no faredão Ela bate, com o botão no faredão Descendo no atubino, vai descendo até o chão Bora, mamãe, chama, onda pra cima, estira o som Olha a relá, olha a relá, filha de papai de envelheção Papel e olha a relá, e dojo na sedução Do sul, do sul, invoquei pra curtir, parei não Olha a relá, olha a relá, filha de papai de envelheção Do sul, do sul, invoquei pra curtir, parei não Ela bate, govopo no paredão, ela bate Descendo no tupino, vai descendo até o chão Ela bate, govopo no paredão, vai descendo até o chão Galera show, bota pra cima Um abração pra Gilmaria, bora Maria Júlio, Xomega, Magrão Swig nessa banda, Magrão, estilo som Polissonização, bora, Magrão, chama, chama Meu burro de eles é pegada, mas tá aqui Bota pra cima, Magrão Você não me quer ver, melhor falar Do silêncio, me maltrata, me vai chorar Todos jogam fora, meu sentimento E vem eu daqui, dá dizer Sei que a verdade dói no tempo e no tempo Todo tempo de passão, foi pecar de tempo Foi a outra vez, foi igual Foi a outra vez, foi igual Mas se um dia você me liga, me forra no pé do meu perdão E de fulmilhão, e de fulmilhão Vem os índios a me prometer, me prazer em você, meu bolsão E de fulmilhão, e de fulmilhão Não tem dinheiro, quer pagar E a sua praça, chama Roda pra cima, Magrão Bora, Fieto Bora, meu parceiro, Denilson Galera, show de bala vermelho Bora, vale o chifre Você não me quer ver, melhor falar Do silêncio, me maltrata, me vai chorar Tão dois rugam fora, meu sentimento E vem ouvindo, dá-te ver E que a verdade dói no tempo e tem o que entender Todo tempo de passão, foi pecar de tempo É a uma vez, vem ligando É a outra vez, eu não mando Mas se um dia você me liga, me forra no pé do meu perdão E de fulmilhão, e de fulmilhão Vem com você, você me pôr E prazer em você, meu bolsão E de fulmilhão, e de fulmilhão Não tem dinheiro, quer pagar E a sua praça, chama Bado o chifre Bora, galera, parceiro, vermelho Município, Portela Chaparano, Broda Xamega Roda pra cima Você não me quer saber, mas eu falo Seu filhão me matou, também vai chorar Todo jogo é fora, meu sentimento E vem ouvindo, dá-te ver E que a verdade dói no tempo e tem o que entender Todo tempo que passou, foi pecar de tempo Mas se um dia você me liga, me forra no pé do meu perdão E de fulmilhão, e de fulmilhão Vem com você, você me prometeu E prazer em você, meu bolsão E de fulmilhão E de fulmilhão Não tem dinheiro, quer pagar A sua praça, chama Bora, Magrão Bota pra cima Bora, Pietro O Rojo de Luton Paulista no Luton Vem no Baculejo Xamega Bota pra lascar, Magrão Bora, Chiquinho O abraço é o parceiro Bastão Prova do som Seu parceiro do Zor Onda pra cima, Magrão O abraço é o parceiro DR da LogFM Não precisava ir tão longe Na minha cara vejo outro homem Eu tenho que ter que ir no forro Mas o meu coração acabou Ainda existe amor O dia imploro tem a dor em mim Que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não vem que ainda tô carente Eu gostei de você com outra pessoa Vem sua boca, beija na outra boca Dá um se unida, porra Ai, ai Aí eu bebo todas Vem pro seu e você com outra pessoa Vem sua boca, beija na outra boca Dá um se unida, porra Ai, ai Aí eu bebo todas Bota pra cima, Magrão Chama Bora, Pietro Não precisava ir tão longe Na minha cara vejo outro homem Tudo que terminou Mas quando o meu coração acabou Ainda existe amor O dia imploro tem a dor em mim Que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não vem que ainda tô carente Eu gostei de você com outra pessoa Vem sua boca, beija na outra boca Dá um se unida, porra Ai, ai Aí eu bebo todas Eu gostei de você com outra pessoa Vem sua boca, beija na outra boca Dá um se unida, porra Ai, ai Aí eu bebo todas Toma Roda pra cima, Magrão O roxo e o som A luz tonalização Bora, Pietro Não precisava ir tão longe Na minha cara vejo outro homem Tudo que terminou Mas quando o meu coração acabou Ainda existe amor O dia imploro tem a dor em mim Que eu ainda não te esqueci Faz um favor Vem que ainda tô carente Eu gostei de você com outra pessoa Vem sua boca, beija na outra boca Dá um se unida, porra Dá um se unida, porra Ai, ai Aí eu bebo todas Eu gostei de você com outra pessoa Vem sua boca, beija na outra boca Dá um se unida, porra Ai, ai Aí eu bebo todas Chama 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 Roda pra cima, Magrão O abra com meu parceiro, o João O chão é um mega chiquinho A bota vai chamando A poeira levantou As minhas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado, ela botou, né? Pra torrar E bom pra ser bom, tem que ser no tremeão A bota vai chamando A poeira levantou As minhas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado, ela botou, né? Pra torrar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro O mundo levantando Espeito e desmatendo Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro O mundo levantando Espeito e estilação Chama Roda pra cima, Magrão Bora chiquinho Forma pra ser bom, vê que ser no interior A porta vai chamando a poeira, né, botou Nas vinhas tudo doido, é tudo guerreiro dação O paredão ligado, ela botou, né, botou, rã Forma pra ser bom, vê que ser no interior A porta vai chamando a poeira, né, botou Nas vinhas tudo doido, é tudo guerreiro dação O paredão ligado, ela botou, né, botou, rã Eru, erru, erru, povo você do pisinho, erru Eru, erru, erru, povo você do pisinho Oiro levantando, espelho desmatendo Oiro levantando, espelho desmatendo Outra pra cima, magrão! Oiro levantando, espelho desmatendo Oiro levantando, espelho desmatendo Oiro levantando, espelho desmatendo Outra pra cima, magrão! Oiro levantando, espelho desmatendo 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 Minha vida, um prazer de Deus que vem para mim Minha vida, um prazer de Deus que vem para mim Minha vida, um prazer dessa vida Eu quero que eu não vou ter dele aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Eu sei que pra você sabe vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre, cantinho de mim E vem me amar, e vem me amar E vem me amar, e vem me amar Eu sou maluco pra te frio, tô com saudade de você Sem você não posso mais, viga E vem me amar, e vem me amar E vem me amar, e vem me amar Eu sou maluco pra te frio, tô com saudade de você Sem você não posso mais, viga Chameca Roda pra cima, magrão Bora, Fiego Um abraço, Parlete Bora, Luziane Luziane, vem com o Chico Rocha estilo som, magrão, olha Diz que ia subir no caminhão Ia dançar junto com a estilo som aqui Um abraço, meu parceiro João Bora, Luziane, vem com o Chico Rocha estilo som, magrão, olha E vem me amar, e vem me amar, e vem me amar E vem me amar, e vem me amar, e vem me amar E vem me amar, e vem me amar, e vem me amar Coloca o pizadão E toca o pizadão E toca o pizadão Desce aqui Caputina Com foco no paredão Toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desse aqui que é a cabotinha com o copinho da na mão Toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desse aqui que é a cabotinha com o copo no paredão Toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desse aqui que é a cabotinha com o copo Bota pra larcar na grama, chama Bora, bada o chifre Eu parei de jogar ligado E eu gravei batendo aqui no meio de ar E eu só toca dançado, uma menina Galera tá louquinha na frente do paredão Metendo o pisinho, levantando o coelho Toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce aqui que a cabotinha com a mão no paredão Toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce aqui que a cabotinha com o coelho está na mão Toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce aqui que a cabotinha com a mão no paredão Toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce aqui que a cabotinha com a mão no paredão Toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce aqui que a cabotinha com o coelho está na oxa, mega Roda pra cima Vou encher o som Meu paredão já tá ligado E eu tô me batendo aqui no meu império E eu só toque a dança Não omentei a galera lá louquinha Na frente do paredão Meto no vizinho levantando o currão Toca o pidadão, toca, toca o pidadão E toca o pidadão, toca, toca o pidadão Desce aqui que a cambodina com a mão no paredão Toca o pidadão, toca, toca o pidadão E toca o pidadão, toca, toca o pidadão Desce aqui que a cambodina com o copinho tá na mão Toca o pidadão, toca, toca o pidadão E toca o pidadão, toca, toca o pidadão Desce aqui que a cambodina com a mão no paredão E toca o pidadão, toca, toca o pidadão E toca o pidadão, toca, toca o pidadão Desce aqui que a cambodina com o copinho tá na mão Roda pra cima Um abraço, porque ela vai deixar parando, bora, 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 eu chifre, cachecor Ora, madrão, chama, bora, passiva, madrão, bora, fiqui Quer dizer que é o fim, onde sabe que não acabou, e arruma outra desculpa por que é essa, o louco Anda dizendo por aí, que está de novo amor, a realidade é outra, e seus pensamentos estão Se entrega, fingindo, pra mostrar que ele te dá prazer, me ouça, me escute, esse homem está cantando pra você Se entrega, fingindo, pra mostrar que ele te dá prazer, me ouça, me escute, esse homem está cantando pra você Bora, madrão, chama, bora, 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 Uma outra desculpa, só que essa não contou Manda dizendo por aí, que está de novo amor Mas na realidade é outra, e só tem que essa merda estou Se entrega a minha vida, pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute, esse homem está cantando pra você Se entrega, pedindo, pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute, esse homem está cantando pra você Bora, Magro, bota pra cima, bora Pietro, bora Chico, bora Chico Galera de bala e meio, bota pra cima Um abraço, meu parceiro João Vitor, de Joaquim Pinto Um abraço, meu parceiro João Vitor, de Joaquim Pinto Pra que dizer que é o fim, você sabe que não acabou E uma outra desculpa, porque essa não contou Manda dizendo por aí, que está de novo amor Realidade é outra, e só tem que essa merda estou Se entrega, pedindo, pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute, esse homem está cantando pra você Se entrega, pedindo, pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute, esse homem está cantando pra você Bora, Magro, bota pra cima, bota pra cima Um abraço, porque ela é parte dos povos Chama, bota pra cima, Magro, bota pra cima Começou, parei não tocando, mas menina tudo olhando Quero não me contestar, celular não sai da mão E o copo dá pouco, e o vaqueiro, o caba louca Faz coisa que vai ganhar, porém, tem de mão E por não, a gente chama na canhata Puxa o rabo, morre, torta de vinho Que ganhou, por não vinha, me escudo Sai desse emprestado, monta aqui no meu caba E vamos fazer amor Muta logo vai, muta logo vai Vai quicando o rúbalo, no galope do papai Muta logo vai, muta logo vai Vai quicando o rúbalo, no galope do papai Muta logo vai, muta logo vai Vai quicando o rúbalo, no galope do papai Muta logo vai, muta logo vai Vai quicando o rúbalo, no galope do papai Muta logo vai, muta logo vai Bora, faulista no edação O rollo, estilosão A vatejada começou, parei não tocando Mas menina tudo olhando, quero não me contestar Pelo mani, sai da mão e o capô da boca E o maqueiro da batalha vai escolher que vai ganhar Vinha-pia, se não me importa, a gente chama na ganhada Puxa o rabo, amor, então, vai devia que ganhou O meu Vinha-pia, escudo, tá desprezado Mota aqui no meu capa, ali vamos, podeira for E muta logo vai, muta logo vai Vai que vem no riba, do meu galápido, papai E muta logo vai, muta logo vai Vai que vem no riba, do meu galápido, papai E muta logo vai, muta logo vai Vai que vem no riba, do meu galápido, papai E muta logo vai, muta logo vai Vai que vem no riba, do meu galápido, papai Chama Bota pra cima, magrão, bora, Pietro Um abraço, aboá, meu chifre Para deixar para dobrar Bora, magrão Bota logo vai, muta logo vai, muta logo vai Bota logo vai, muta logo vai, muta logo vai, muta logo vai Bota logo vai, muta 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 logo vai, mut E desbatei no desmonte E você, mas ela que ficou lacada Clamei meu bachisteiro e passei pra bachisteiro Eu já liguei pra mulherada com a chantada na gana Eu na peça que perdi, mas que perdi ontem fui eu Tu não bachisteiro, mas não botei o chequeiro E desbatei no desmonte Na parte é bó, no jovem do caminhão E desbatei no desmonte Bora para o chifre Onda para cima Bora, Magrão Cristiano Ronaldo E tu não bachisteiro, mas não botei o chequeiro E desbatei no desmonte Na parte é bó, no jovem do caminhão E desbatei no desmonte E tu não bachisteiro, mas não botei o chequeiro E desbatei no desmonte Na parte é bó, no jovem do caminhão E desbatei no desmonte E desbatei no desmonte E desbatei no desmonte E desbatei no desmonte Eu na peça que perdi, mas que perdi ontem fui eu Tu não botei o jato, não botei o chequeiro E desbatei no desmonte Na parte é bó, no jovem do caminhão E desbatei no desmonte E desbatei no desmonte Roda pra cima Um abraço meu parceiro Odinilce de Formosa Chama! 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 Roda pra cima Magrão! Música 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 Pego no paredão Quando toque de noção Todo mundo vai dançar Bota pra cima Música 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 Eu toquei um novo ritmo, todo mundo vai dançar, preparai o JBL, preparai o celular Oumita, menina, pego no paredão, quando toca o filo sal Todo mundo vai dançar Eu toquei um novo ritmo, todo mundo vai dançar, preparai o JBL, preparai o celular Oumita, menina, pego no paredão, quando toca o filo sal Todo mundo vai dançar Roda prosseguendo Um abraço à nossa. Galera, passei com esboço, galera que show, galera de vaca brava Bora! Bó, que ressaca do caralho, beba mais Bó, que ressaca do caralho, beba mais Bó, que ressaca do caralho, beba mais Bó, que ressaca do caralho E o pau quebrou, o couro comeu Cheguei, bebi, picada e a mulher enlouqueceu Bó, que ressaca do caralho, beba mais 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 Cheguei e bebi que a mulher enlouqueceu Aí o damar quebrou, o gorro comeu Cheguei e bebi que a mulher enlouqueceu O joque deu Ai que assaca do caralho, beba mais Bota pra cima, bora Murilão Murilho e Chapada do Drona Domingão da Rocha Bora Domingão da Rocha Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai Aí o pau quebrou, o gorro comeu Cheguei a bebê que a minha mulher enlouqueceu Aí o pau quebrou, o gorro comeu Cheguei a bebê que a minha mulher enlouqueceu Olha o que deu Ai que ressaca do carai, beba mais Vai que ressaca do carai, beba mais Chama O abraço meu parceiro Alex da Samaria Z Bora meu parceiro Valdir da fazenda malhada de baixo A do Chifre Vai que ressaca do carai, beba mais Aí o pão quebrou, o couro comeu Cheguei bebê casa e a mulher enlouqueceu Aí o pão quebrou, o couro comeu Cheguei bebê casa e a mulher enlouqueceu Olha o que deu Vai que ressaca do carai, beba mais Vai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Bora magrão, bota pra cima Bom, bom e xilossom, bom e sonorização Chama Minha família é a maior complicação Meu pai é paregueiro, me ama com o botão E me afirma tudo que era esse cantinho Hoje eu tô sabendo de uma conversinha O Mandela engravidou, o convite do carai E eu tinha descobriu de quem é o que é o pai Eu não ia dormir, mulher teve minha cena Eu tô me jureando, pois eu terminei com as kinga Olha que eu terminei com as kinga 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 Chama, chamega Bota pra cima, macrão Bora, filheto Bom, xilossom, bom e sonorização Minha família é a maior complicação Meu pai é paregueiro, me ama com a confusão Minha filha é tudo que é esse cantinho Mas eu tô sabendo de uma conversinha O Mandela engravidou, o convite do carai E eu tinha descobriu de quem é o pai Eu não ia dormir, mulher teve minha cena Eu me jureando, pois eu terminei com as kinga Olha que eu terminei com as kinga Eu terminei com as kinga Olha que eu terminei com as kinga Eu terminei com as kinga Chama, chama Bota pra cima Bora, xilins Meu pai é paregueiro, me ama com a confusão Meu pai é paregueiro, me ama com a confusão E minha filha é tudo que é esse cantinho Mas eu tô sabendo de uma conversinha O Mandela engravidou, o convite do carai E eu tinha descobriu de quem é o pai Eu não ia dormir, mulher pegou minha cena Eu me jureando, pois eu terminei com as kinga Olha que eu terminei com as kinga Bota pra cima, magrão Chama Chamega Bota pra cima